Olá, você vai ver nessa edição. Deputados estaduais destacam a atuação do órgão de controle matubrossense em aprovação unânime das contas de gestão do tribunal. Especialista aborda nuances da pesquisa de preços na nova lei de licitações em palestra do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Os detalhes agora no TCE Notícias. As contas anuais de gestão do Tribunal de Contas de Mato Grosso referentes ao exercício de 2021 foram aprovadas de forma unânime pela Assembleia Legislativa do Estado. Durante a sessão ordinária que julgou as contas do órgão de controle, a atuação do TCE e a importância da instituição para a administração pública foram destacadas. Veja. As contas anuais de gestão do Tribunal de Contas de Mato Grosso referentes ao exercício de 2021 foram aprovadas por unanimidade pela Assembleia Legislativa. O balanço diz respeito à gestão do conselheiro Guilherme Antônio Maluf. Essas contas aprovadas apresentaram economia orçamentária, superávit orçamentário e financeiro, bem como a existência de recursos suficientes para o pagamento de restos a pagar. Ainda foi verificada, por exemplo, regularidade de procedimentos licitatórios, dispensas e contratos. As ações realizadas pelo TCE, atualmente presidida pelo conselheiro José Carlos Novelli, foram elogiadas pelos deputados. Os parlamentares destacaram que a Corte é atuante, inovadora e referência nacional e internacional. Hoje o Tribunal de Contas de Mato Grosso é orgulho para todos nós. Extremamente moderno, extremamente respeitado. Praticamente todas as semanas nós temos visitantes de outros estados que vêm aprender como o Tribunal de Contas modernizou tão rápido e se equipou para fazer a sua função de controle externo, de controle das contas públicas. Hoje o Tribunal de Contas do Mato Grosso é reconhecido, não é só o resto do Brasil que vem aqui copiar ações feitas pelo Tribunal de Contas, mas é também outros países que vêm aqui para entender o que é feito aqui pelo Tribunal de Contas, que deixou de ser uma coisa punitiva apenas para ser uma coisa orientativa, que orienta os municípios, que apoia os municípios, e com a experiência de quem foi gestor público, com a experiência de quem esteve à frente de prefeituras, com a experiência de quem esteve à frente de secretarias e que sabe as dificuldades principalmente dos municípios pequenos. Parabéns ao presidente Noveli, parabéns ao Walter Albano, parabéns ao Antônio Joaquim, parabéns a todos os conselheiros, Walter, porque vocês transformaram o Tribunal de Contas na mais importante e na mais referenciada corte de contas do país. Hoje o Tribunal de Contas de Mato Grosso é respeitado e é tido como o melhor Tribunal de Contas do Brasil. Nós temos orgulho de um tribunal que virou referência nacional de eficiência, de eficácia e de tratar a fiscalização do dinheiro público com excelência. Quero aqui cumprimentar todos os conselheiros e todo o Tribunal de Contas, em nome do presidente Carlos Novelli, que tem feito realmente uma grande gestão e todo o Tribunal trabalhado de forma coesa ser o exemplo que tem sido em todo o país. O deputado Sebastião Rezende ainda destacou que os auditores de controle externo do TCE têm dado embasamentos ao Legislativo Estadual para a apreciação das contas de governo. O momento que nós votamos as contas do governo do estado foi exatamente embasado no trabalho que os auditores do Tribunal de Contas têm feito e auxilia essa casa no momento em que nós precisamos fazer a aprovação, quer seja, das contas do governo do estado e do próprio tribunal. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, são alguns dos nomes de destaque do 2º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Realizado pelo TCE de Mato Grosso, nos dias 22 e 23 de maio, o Congresso vai reunir especialistas com atuação nacional e internacional em nove painéis temáticos e quatro palestras. Segundo o conselheiro-presidente José Carlos Novelli, a agenda ambiental impacta diretamente Mato Grosso, seja por abrigar três biomas, seja pela capacidade produtiva do estado. E por isso o TCE vai preparar agentes públicos para os desafios impostos por estas novas demandas, assegurando assim entendimento técnico sobre sustentabilidade e o crescimento estadual. O evento é organizado pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do TCE de Mato Grosso, presidida pelo conselheiro Sérgio Ricardo. Tema vasto e complexo, a pesquisa de preços na nova lei de licitações teve as nuances abordadas em palestra realizada pela Escola Superior de Contas do TCE de Mato Grosso, que foi, inclusive, transmitida ao vivo pelo canal do TCE no YouTube. Veja como foi. A pesquisa de preços na nova lei de licitações foi abordada em palestra realizada no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Na abertura do evento, transmitido ao vivo pelo canal do TCE no YouTube, o supervisor da Escola Superior de Contas, Conselheiro Valdir Teis, destacou a importância do tema. O Tribunal de Contas vem fazendo, se não me engano, desde 2021, capacitações da nova lei de licitações e a gente vê ainda muita dificuldade nos editais. Isso, com frequência, acabam caindo aqui no Tribunal pedidos deliminares para suspender o edital, enfim, de grande valia para nós do Tribunal de Contas, para aqueles que estão nos assistindo e participarão dessa capacitação hoje. O especialista em compras públicas, fraudes e gestão de riscos, Franklin Brasil, responsável pela palestra, destacou a importância de o TCE proporcionar essa troca de conhecimento. Esse tema que é vasto e muito complexo, com muitas nuances, muitos detalhes, tecnicamente muito exigente em termos de esforço, de habilidades, de competências, de conhecimentos, de definições técnicas, jurídicas, comerciais, econômicas, a respeito de como produzir uma boa pesquisa de preço. Foram eles, novidades e desafios referentes ao tema específico, diferenças e semelhanças de estimativas de preços no estudo técnico preliminar e no termo de referência, conceitos como do menor dispêndio e o do ciclo de vida e a apresentação de boas práticas. A palestra realizada durante a atual gestão do TCE, sob presidência do conselheiro José Carlos Novelli, teve como público-alvo conselheiros, procuradores de contas, servidores do Tribunal e do Ministério Público de Contas, gestores públicos estaduais e municipais e demais interessados. E essa palestra está disponível na íntegra no canal do TCE de Mato Grosso no YouTube. O Tribunal de Contas de Mato Grosso disponibilizou para consulta a edição de número 82 do Boletim de Jurisprudência, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. A ferramenta que reúne os entendimentos da Corte de Contas a respeito de relevantes temas da gestão pública chega em 2023 ao décimo ano de publicação. Por meio dos enunciados de jurisprudência com teses identificadas em casos concretos selecionados por relevância, o instrumento simplifica o acesso às decisões e garante mais transparência. Durante todo esse tempo, essa publicação vem propiciando conhecimento ao usuário e fomentando o controle social. Nesta edição, por exemplo, abordam-se temas como contratação e substituição de pessoal, responsabilidade do ordenador de serviço e licitação para contratar serviços de engenharia. Podendo ser acessado por qualquer cidadão, o boletim que é feito pela Editora Publicontas dinamiza a atuação de agentes políticos, servidores de toda a administração pública, operadores do direito em geral e os servidores do TCE e do Ministério Público de Contas. Além de contribuir ainda para reforçar as competências do Tribunal e a partir de uma linguagem mais acessível. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Legenda Adriana Zanotto